Música Revaloração de provas leva a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça a reconhecer simulação na venda de casa por empresário. De forma unânime, os ministros da terceira turma concluíram que o empresário simulou a venda da casa em que morava com a ex-esposa e o filho para blindar seu patrimônio, que vem sendo investigado e é objeto de ações judiciais. De acordo com o processo durante a ação de divórcio, o empresário informou não possuir patrimônio próprio, pois a casa onde morava com a mulher seria de propriedade de uma empresa que teria comprado de uma imobiliária. Mas, segundo a ex-esposa, as empresas seriam de fachada pertencentes ao grupo empresarial da família do empresário. E o negócio jurídico questionado não teria passado de uma simulação para impedir a partilha de bens no divórcio. Diante disso, a mulher ajuizou a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por simulação contra o empresário e uma das empresas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu provimento à apelação do empresário, declarando que os fatos alegados pela autora não ficaram provados. No STJ, ao analisar o recurso da ex-mulher, o relator ministro Moura Ribeiro entendeu que houve sim simulação na venda do imóvel e considerou necessário fazer uma revaloração jurídica das provas que constam no acórdão do tribunal. O magistrado ressaltou que, segundo o processo, foi constatado que o empresário era o administrador das duas sociedades que participaram do negócio e que não existiu transferência bancária entre as empresas para a aquisição do imóvel. Com isso, a terceira turma reformou o acórdão e deu provimento ao recurso especial da ex-esposa.